E aí pessoal, beleza? Estou aqui de volta, né? Voltando aí com as gameplays aí no jogo Euro Truck Simulator 2 Estou aqui no mapa EAA E vou fazer o teste aí com o meu Iveco Que tem a suspensão AA funcional no eixo dianteiro Então vou mostrar ele aí, eu fiz uma atualização Passei ele aí pra versão 2.5 Esse é o Iveco da Log, né? No caso o Iveco Cara Preta Adicionei a opção aí de aceitar os acessórios Os acessórios opcionais da DLC de acessórios da SCS O Iveco ele tá aqui, né? Vou ativar a suspensão dele No caso que eu tava levantando a suspensão É funcional, né? Posso virar o volante na hora que eu tiver ativando Ou desativando, né? Levantando ou abaixando aí a suspensão AA Tá vendo? Essa dica aí foi passada pelo Lucas Miranda, né? Companheiro aí dos Edits, né? Do Zemodeler 2, né? Do Blender e tal Ele disponibilizou essa função aí pra gente aqui da Log Hold Pediu exclusividade aí pra não passar pra diversas pessoas Que no futuro aí Eu vi uma postagem dele aí no Facebook Informando que de presente de Natal Ele vai fazer o tutorial lá no canal dele Então a gente vai aguardar, né? A galera aí que usa o Blender e tal Ou quem tá aprendendo Ou quer aprender Vai poder fazer essa suspensão aí nos caminhões Tá certo? Então vamos lá fazer o teste Eu vou... Né? Chegar próximo lá O Ibeca Vou ligar ele aqui Abaixar a suspensão Vou chegar ali perto do quebra-bola Aqui eu tô aqui na cidade de Paranaguá Acredito que fala dessa forma Vamos lá, né? Chegar lá perto pra ver como é que vai ficar Peraí, eu vou chegar... Deixa eu distanciar mais aqui A visão aí do caminhão Vamos ver se vai pegar ali Opa! Deixei o caminhão morrer Foda, né? Então, vamos lá Vou a primeira marcha aqui Ó, deixando o caminhão morrer É foda Vamos ver aqui Opa, ó Bom Esse quebra-mola aqui Tá até tranquilo pra passar Mas ele tá passando ali, ó No quebra-mola Então, eu vou levantar a suspensão Já vou passando devagar aqui no quebra-mola Opa! Tá difícil, hein? Deixa eu dar uma ré aqui Então, vamos lá Vamos dar um farol aqui Então, vamos lá Ele vai encostar ali Opa! Chegou a encostar Então, vou fazer o seguinte A gente levantar a suspensão E passar com o caminhão aí, ó Aí passou de boa Então, seguindo Então, seguindo Vou mostrar aí o interior, né? Os acessórios já funcionando A galera da log aí No site tem O download lá da versão 2.0, né? Que vai ativado aí Para a versão 1.21.x Vamos aí Vamos aí Vou virar aqui Eu vou avançar o sinal aqui Opa! Tem um quebra-mola ali na frente Vamos lá Dar a volta E passar naquele quebra-mola Ó Um ressalto aqui, ó Chegou a encostar no chão Dar a seta aqui, né? Lá, mais uma vez Colocar na adesão de fora O caminhão leitinho ali Mas muito lento mesmo Aí o caminhão passou por dentro Do quebra-mola Opa! É o padrão aí da SCS Apesar que algumas pessoas dizem aí Que é um bug Mas não é bug, gente É porque não tem jeito mesmo Esse aí, no caso Que pode resolver o problema aí De passar dentro desses objetos É a SCS Ó Aí esse aqui parece que tá mais alto ali Vendo? Então Vamos lá Vamos fazer a suspensão Partiu aí do quebra-mola Agora de novo Vou voltar para gastar o caminhão Fazer nele morrer Opa! Droga! Pois é Então Ah, vou continuar subindo aqui Meio frio Tá vendo? O caminhão não vai Levantou e a frente Aí passa de boa Aqui Vai E aí Abagarrou Desceu lá do meio frio Vai Passar de novo Vamos descer aí Então é isso aí pessoal Queria mostrar isso mesmo Um bode aí Passando no quebra-mola Aí no mapa EAA Vamos virar aqui Se você gostou do vídeo Dá um like aí Compartilha Favorita Compartilha com seus amigos Mostra esse bode novo aí Que o nosso gênio ali O 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 Lucas Miranda Fez aí Compartilha Comigo Naquela Naquela promessa Não passar para o povo Até quando Ele fizer o tutorial E disponibilizar para a galera Então beleza Eu vou parar aqui Nessa empresa Não vou pegar carga Agora Só para parar o caminhão mesmo Então até o próximo Valeu É isso aí Fui Fui